Oi, amores! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje resolvi mostrar pra vocês um pouco, né, de como é um dia-a-dia de uma dona de casa. Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu faço, né, no meu dia-a-dia dentro de casa. Então, gente, vocês vão acompanhar aí tudo que eu tenho pra fazer hoje, tá? Tem dias que tem mais coisas pra fazer, como lavar roupa, lavar banheiro. Tem dias que é só mais organização mesmo e manter a casinha limpa e organizada, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem. E, gente, hoje eu tô muito ansiosa que eu acabei de comprar uma coisa que eu queria muito e vou entregar hoje ainda. O moço disse que até depois do almoço tá aqui. Então, tô muito ansiosa. Então, assista o vídeo até o final pra vocês verem o que que é. E, gente, eu fiz no Instagram pra postar coisinhas de casa, receitinhas, diquinhas de produto. Tá super legal. Então, me siga lá. Vou deixar passando por aqui, tá? E se você gosta de maquiagem, que também é o meu trabalho, né, gente? Me siga lá no meu outro perfil, que eu também vou deixar passando por aqui. Lá tem vários challenges de maquiagem, tem vários videozinhos e fotos de make por lá, tá? Então, se você gosta de make, bora lá me seguir também. Bom, gente, então é isso, né? Bora lá me acompanhar. Bom, gente, então eu vou começar mostrando pra vocês a minha cozinha. Olha só o jeito que ela amanhece basicamente todos os dias. Isso daqui tudo no chão é tudo coisa que a Camela me carrega e sai arrastando pelo chão, ó. Então, tá tudo limpinho, na verdade. Só tá desorganizado, sabe, ó. Aqui só tem que guardar minha carteira que tá ali. Essas sopas foram as sopas que eu lavei ontem, então tem que drobar. Ali o armário tá certinho. Tem que guardar essas bagunças aqui. Lavar a louça da janta de ontem, né, e do café da manhã. E o fogão ali pra limpar, exasar a panela, enfim. Então a cozinha tá desse jeitinho aqui. Daí, gente, o meu quarto tem que varrer o chão também, ó. Porque, como eu disse, a mal não pega tudo, ó. É papel, é tudo ela carrega. Então eu tenho que arrumar a minha cama. A cama não me acordou agora, então ainda não arrumei, ó. Tenho que arrumar a cama. E a mesa aqui do computador tá limpinha, ó. Que eu limpei. Então ela tá limpinha ainda. Só vou dar um jeitinho no chão mesmo, na organização. O outro quarto aqui, que é o quarto onde ficam os guarda-roupas. Como eu já falei, o guarda-roupa não fica no meu quarto. Então aqui tá o meu. Aqui tá o da Melanie, aqui do lado. Então tá bem certinho, ó. Ali eu fiz um... Esse cantinho aqui, né? Eu fiz pra Melanie brincar. Ela já quer os neném. E ali eu fiz uma prateleirinha... Como é que fala? Na gambiarra, né? Como a porta do... Da coisa ali da cozinha, a Camelinha estragou. Então eu fiz essa prateleirinha aqui pra pôr as bonecas dela. E ali no balde tem mais brinquedinhos. Então aqui também, gente, tá bem limpinho. Eu só vou varrer o chão mesmo, ó. E o meu quartinho de mix também. Tá super limpinho, ó. Tudo arrumadinho. Só tem que tirar aquele carregador que tá ali. Mas tá tudo limpinho, ó. Só varrer o chão também. E, gente, aquela porta que eu falei que eu fiz pra Melanie por brinquedo... Olha só de onde que era. Era daqui essa porta, Melanie arrancou a porta. Ainda postei lá no Instagram. Se você me segue, você deve ter visto. Se eu ainda tiver o vídeo aqui no meu celular... Que eu não sei se eu só vi no celular... Eu vou colocar aqui pra vocês verem o que foi que ela fez. Ela arrancou a porta. Que aqui é onde fica o micro-ondas, ó. Ela arrancou. E eu também tenho que tirar essa máquina daqui, né? Que eu lavei roupão ontem. E essa máquina aqui fica ali no quarto dos guarda-roupas. Então tem que tirar ela daqui também. Então, gente, bora lá organizar isso. Tchau. 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 Bom, gente. Lembra que eu tinha falado que eu comprei uma coisinha que eu queria muito no começo do vídeo. E que ia chegar depois do almoço, mas acabou que eles entregou antes, né? Entregou agora. Então eu vou mostrar pra vocês o que foi. Mas eu vou gravar um outro vídeo mostrando tudo certinho, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tô muito ansiosa também. Eu já abri a caixa, né, que tava com fita, então eu já cortei e vou mostrar pra vocês agora. Ai, meu Deus. Gente, é muito lindo. Muito lindo. Ó, é rosa. Peraí que eu vou mostrar melhor. Rosa, queridinho. Gente, pra quem não tá entendendo, comprei um mope, tá? Que é aquele rodo peludinho, que tem aquele balde, ó, que se centrifuga. Enfim, comprei ele. Tá todo desmontado, tá vendo? Mas, gente, tô muito feliz que era uma coisa que eu queria muito, ó. Tem que montar o cabo, tudo certinho. E vem dois refios, ó, pra poder... E vem dois refios desse daqui que eu achei bem legal. E, gente, eu vou gravar um próximo vídeo e eu vou mostrar mais detalhado pra vocês. É que, como eu tava muito ansiosa, eu resolvi mostrar agora, tá? E comentem se vocês querem, tipo, uma resenha dele, usando pela primeira vez, pra ver o que que eu achei. Então, comenta aqui pra mim saber, tá bom? Que daí eu faço um vídeo mais detalhadinho. Mas eu achei muito fofo, ó. É porque eu tô desmontado. Mas é rosa, gente. É rosa, entendeu? É rosa e já ganhou o meu coração. Bom, gente, dei uma pausa aqui. Porque a Mal tava muito chata. Porque ela tava com sono. Daí eu fui fazer ela dormir ali. Quase dormi junto. A minha cara é de sono. Então, agora, aproveitar que ela dormiu, eu vou varrer o chão, né? Porque sempre que eu tô varrendo o chão, ela sai carregando as coisas pela casa. Então, eu vou aproveitar que ela dormiu e vou varrer. Porque daí ela não fica arrastando nada, sabe? É mais fácil. Daí depois eu lavo a louça e limpo o fogão. Eu já almocei até. Então, eu vou varrer o chão e depois finalizar aqui a parte da cozinha. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Então, loucinha lavada ou pia limpinha Mas tá arrumadinho, né, só tá desorganizado As almofadas, ó Aqui a mesa também já tava arrumadinha Então nem mexi O outro quartinho aqui Também só Barri o chão E organizei os brinquedos da Melon Que tava pela casa, né E aqui, né, 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 yeah, né, 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 no chão varrir, gente, porque já tava arrumadinho, então só dei uma varridinha no chão mesmo. Bom, gente, então foi isso. O vídeo de hoje foi esse, tá? Essa é basicamente a minha rotina de dona de casa. Então, como não precisava fazer, tipo, tanta coisa? Isso é o que eu faço pra manter a casa organizada, manter a casa limpinha, tá? Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!